Você perguntou sobre a Inquisição. É, eu ia falar sobre Torquemada, sobre o que a gente vê em filmes, em livros, né? Sobre a pessoa era acusada de ser bruxa, de autismo e tudo mais. Uma coisa sobre a Inquisição, o Lucas vai falar com muito mais propriedade do que eu, mas uma coisa sobre a Inquisição é o seguinte, a Inquisição surge na época que uma heresia chamada dos albigenses ou dos cátaros, estava com muita força na Europa e eles eram tão hereges que eles negavam a bondade da matéria criada, eles negavam a bondade do ser humano e eles atacavam grávidas. Eles atacavam mulheres grávidas porque mulheres grávidas estavam gerando novos seres humanos e para eles o que importava era só a alma, não precisa do corpo. Os cátaros, Vilela, eles eram executados, eles eram linchados publicamente por turbas de justiceiros, de tão nefastos que eles eram. A Inquisição surge como uma forma de disciplinar essa situação. Então imagina, turbas de justiceiros querendo fazer justiça com a própria mão, com as próprias mãos. A Inquisição surge para dar aos hereges direito de defesa, direito de advogado, direito... algumas coisas do direito moderno que a gente conhece, como por exemplo, indúbia pro réu, nem caso de dúvida a favor do réu, ou habeas corpus, tudo isso surge nesse período. Então a Inquisição civiliza um processo que já acontecia. A Inquisição julgava cristãos que espalhavam heresias, que causava uma fissura no tecido social. É muito difícil a gente olhar para a Inquisição com a mente de hoje, porque isso seria um anacronismo. É como se, por exemplo, existem leis hoje no Brasil, por exemplo, é uma lei, é proibido no Brasil um Estado romper com a União, certo? Vamos supor, Rio Grande do Sul, se eles disserem assim, não, a gente não quer ser mais parte do Brasil, a gente vai criar a República Gaúcha. Isso é crime, é proibido. É proibido você romper com a União. Imagina que, sei lá, daqui a 500 anos, o Brasil está fragmentado em pequenas repúblicas. Eles vão olhar para esse período histórico e rir da gente. Ah, era crime romper com o Brasil. Ah, que palhaço que eles eram. Então é muito difícil a gente olhar para centenas de anos atrás e entender que uma heresia pública rompia o tecido social. Era um crime com consequências maiores do que simplesmente a liberdade, de crença de cada um, não. Ele estava atentando contra a própria estrutura da sociedade. Então a Inquisição emerge para civilizar processos de linchamento público que já existiam. Como eu disse, o Lucas vai falar com muito mais detalhes a esse respeito. E lembrando que a Inquisição, a Igreja não matava ninguém. A Igreja julgava e entregava para o Estado dar o destino para aquela pessoa, executar aquela pessoa. Depois de dar a essa pessoa todas as chances de arrependimento, todas as chances de retratar. E muitos se arrependeram, se retrataram. Agora, houve abusos? De novo. Mas era uma coisa meio... Ou você se retrata ou morre, né? Então... Não, não. Não era? Vamos lá. Agora ele vai aprofundar aqui. Vamos voltar a... O assunto é sério. Joana d'Arc também. Vamos voltar a... Joana d'Arc é a... Vamos voltar a questão das origens da Inquisição. Porque não se compreende a Inquisição sem se compreender o mundo no qual ela surgiu e por que ela surgiu. Até porque existem, na verdade, várias Inquisições. Uma coisa é Inquisição Medieval, outra coisa é Inquisição Espanhola, que é algo muito próprio da própria realidade histórica espanhola. Mas, enfim, vamos falar da Inquisição Medieval. Bom. Uma coisa que geralmente é aventada, que geralmente é mencionada, são duas coisas. Dois pontos. Que a Inquisição seria um instrumento de repressão, um instrumento pelo qual a Igreja mantinha as pessoas sob controle. E a outra ideia é que o herege perseguido na Inquisição seria uma espécie de... seria alguém que não é católico, não quer... não concorda com a Igreja católica e simplesmente quer ter a possibilidade de viver a sua fé do jeito que... que entendia que deveria ser seguida. Nenhuma das coisas... Nenhuma das duas coisas é verdadeira. O mundo em que a Inquisição surgiu, a Inquisição, ela surge no século XIII, no começo do século XIII, já há precedentes a ela no século XII, mas ela surge sobretudo... ela surge de fato no século XIII. O mundo em que a Inquisição surgiu era um mundo pelo qual... no qual, como o Eduardo disse, a fé católica, ela fazia parte... ela era como que a alma que informava o tecido social. Toda a estrutura da sociedade, da organização dos reinos europeus, era... informada pela fé católica. Não havia separação, havia diferenciação entre o que é a Igreja e o que é a autoridade política, mas... a fé era a parte integrante da sociedade. Não havia nenhuma cosmovisão diferente dessa, nem entre os próprios hereges. Os hereges não eram livres pensadores avant la lettre. Na verdade, eram homens que pensavam dessa forma também. Que pensavam também que a sua doutrina era aquela que deveria... é... ordenar o tecido social. Tanto que os hereges cáteros adquiriram... é... uma influência política muito grande do sul da França, e sobretudo por causa do conde de Toulouse e alguns nobres do sul da França que os favoreciam, e instituíram uma sociedade à luz da sua forma de ver o mundo. Ou seja, não se tratava da Igreja Católica opressora e de uns hereges que queriam seguir, que seguiam a religião da forma que julgavam adequados. Não! Era o combate entre duas visões de mundo diferentes. E nenhum dos dois lados estava disposto a ceder. Nem os católicos, nem os hereges. Os dois iriam... não iriam ceder, não iriam... é... sei lá... não estavam dispostos a condescenderem alguma coisa em nome de um convívio. Não! Isso não existia àquela altura. Isso não existia. Pois bem, então, primeiro ponto. A sociedade era assim. E quem eram os cáteros? Os cáteros... houve sempre hereges ao longo da história da... O que é o herege para a igreja católica? O herege é aquele que, deliberadamente, a heresia é a contestação deliberada de alguma doutrina que a igreja católica tem por revelada. A heresia é a negação de uma ou de mais dessas doutrinas. Só que os hereges cáteros, eles não eram qualquer tipo de herege. A doutrina que eles apresentavam era uma doutrina que subvertia completamente a ordem católica e a ordem europeia àquela altura. Eles criam, como o Eduardo falou, eles tinham uma cosmovisão gnóstica, maniqueísta, dualista, pela qual tudo que é espiritual é bom e tudo que é material é ruim. Tudo que diz respeito à matéria é mal. Inclusive, o corpo humano. A alma estaria como que presa, como não? A alma estaria presa no corpo humano e seria necessário um esforço para libertar a alma dessa prisão. Tudo aquilo que era... Não há novidade nenhuma nisso. No século II, os gnósticos já ensinavam isso. É. E tudo que na igreja, na religião era visível, o sacerdócio, os sacramentos, tudo era rejeitado como obra de um deus mal que criou a matéria, que criou aquilo que é visível. Que é visível, é perceptível pelos sentidos. E tudo aquilo que diz respeito à preservação da própria espécie humana é negativo. Por exemplo, a reprodução. Os cátaros entendiam... O cátaros significa puro. Eles se intitulavam como puros. Eles entendiam o casamento e a reprodução como algo condenável, como algo que deve ser impedido. E, eu não sei nem se essa palavra pode ser dita, não vou dizer, incentivavam até mesmo que as pessoas tirassem a própria vida em prol de uma libertação da alma em relação ao corpo. E estes homens adquiriram um poder político tremendo no sul da França. E outra coisa também... É nesse contexto que surge a inquisição. Ou seja, não se trata de um conjuntozinho de hereges tadinhos que querem viver a sua fé e a igreja católica opressora querem... Não, era uma força política e até os historiadores que não são católicos eles disseram que se os cátaros tivessem vencido e não o catolicismo, não teriam esperanças para a civilização. Porque a doutrina deles era antinatural. Era contrária à própria humanidade. E, veja, essas doutrinas, elas começaram a se disseminar na Europa, na Europa Ocidental desde o século X, pelo menos. E, veja, imagine as autoridades políticas daquela altura, os reis, os nobres, os senhores, vendo essa gente causando problema nos seus domínios. Imagine o povo, a maior parte do povo que se mantinha fiel, vendo as pregações dessa gente. O que eles faziam? Lançavam as prisão e a fogueira. E a igreja? A igreja era tida pelo povo e pelas autoridades políticas como frouxa em relação aos hereges, porque a igreja era contra a pena de morte para os hereges. Houve um caso clássico em Suasson, na França, a primeira vez, só para deixar bem sólido, a primeira vez que uma fogueira foi acesa para queimar hereges foi obra de um rei, o rei da França, Roberto II, em 1022, que queimou 12 hereges cáteros em Orléans sem nenhuma participação da igreja. Em Suasson, no começo do século XII, o bispo havia prendido alguns hereges e como o bispo tinha viajado, o que o povo fez? Arrancou os hereges da prisão e colocou-os na marra, na fogueira, porque temiu que quando o bispo voltasse seria muito brando com os hereges. então, ao longo do século XII inteiro, nós vemos esses cáteros sendo presos e, como ele falou, como o Eduardo falou, linchados, executados, sem um julgamento razoável, porque, veja, em primeiro lugar, as autoridades políticas tinham condição de dizer quem é herege ou quem não é? As autoridades políticas têm condição de dizer quem é católico ou quem não é? Não. E mais, além do julgamento precário e frequentemente nem havia um julgamento, lançava inocentes junto, matava, executava inocentes junto de culpados. Em 1161, se não me engano, em Rens, houve um conflito entre o rei da França e o Papa Alexandre III, o rei Luís VII e o Papa Alexandre III, porque o rei da França queria, de todo jeito, executar os hereges e eles estavam presos. E o Papa falou, veja, ali há pessoas que nós não podemos dizer, há algumas pessoas que nós não podemos dizer se são hereges mesmo ou não. Então, vejam, a aplicação do princípio Indúbio pro réu em 1161 pro ordem de um Papa. Ele dizia, é melhor que os culpados sejam soltos do que os inocentes sejam executados. Isso é bem. Só que... Indúbio é pro réu. Até hoje, rege o nosso... o nosso sistema jurídico. Só que neste meio tempo, os cátaros foram adquirindo uma autoridade política no sul da França graças ao patronato, à proteção de nobres e influentes, como principalmente o Conde de Toulouse, Raimundo VI e depois Raimundo VII. Os papas Alexandre III e Inocêncio III, sobretudo, tentaram de tudo para trazê-los de volta à fé e colocar ordem naquela situação. Até que o Papa Alexandre III enviou um legado seu, que é o Cadeal Pedro de Castanó, e o seu legado foi assassinado pelo Conde de Toulouse, que era o protetor dos hereges, e o Papa falou, bom, não tem jeito, então. Ali se tratava de uma questão política e convocou uma cruzada, que foi a Cruzada da Obigência, no qual os nobres do norte da França e o rei da França reuniram tropas para vencer o Conde de Toulouse e dos outros nobres que patrocinavam os hereges e promoviam essa inversão completa da ordem social, da ordem religiosa e da ordem natural no sul da França. Houve abusos nessa cruzada tremendo, houve aquele saque de Bézier, que de fato muitas pessoas inocentes morreram, mas enfim. E somente em 1231 que o Papa Gregório IX percebendo a necessidade de realizar um processo racional para aferir quem era herege ou não e não e não colocar nas mãos do Estado autoridade para dizer quem era herege ou não instituiu um tribunal pelo qual a Igreja exercendo algo que ela sempre fez que é julgar-se se um católico é ou não se está sendo se está incorrendo em uma doutrina heterodoxa ou não instituiu um tribunal para de modo racional objetivo diferente dos tribunais ainda bastante bárbaros que subsistiam ainda na Europa examinar caso a caso e houve ainda uma outra coisa que levou o Papa Gregório IX a instituir este tribunal do santo ofício que geralmente é negligenciado àquela altura o imperador do sacro império romano germânico chamado Frederico II que era um homem numa Europa ainda profundamente católica que era a Europa do século XIII era um homem sem fé um homem bastante cruel inclusive um homem desprovido de escrúpulos que por vezes perseguia a Igreja mas que de acordo com as circunstâncias políticas do momento chegava a perseguir os próprios hereges ou seja era um homem que não tinha fé católica mas que instituiu nos seus domínios a execução dos hereges por incineração e o Papa Gregório IX pensou vejam aí está um homem que é inimigo da Igreja Católica e que está se alvorando na condição de juiz para dizer quem é herege ou não e está ainda executando aqueles que ele diz que é herege isso foi em 1224 quando Frederico II instituiu essa norma alguns anos depois o Papa Gregório IX instituiu o Tribunal da Inquisição pelo qual chegaria ao fim aqueles justiciamentos populares o juízo por parte das autoridades políticas de quem era herege ou não para homens da Igreja dominicanos primeiramente aferirem em cada localidade as acusações que se chegavam que eles chegavam de heresia seguindo um processo pré-definido com cumprimento de certas garantias e somente ao final do qual seria imposta alguma punição aí se eu te perguntar em regra o que a Inquisição fazia com alguém que era culpado de heresia atrasar a atrasa a atrasa 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 Obrigado.